Mochila Mochila Pesada Carcaça Palada A noite é escura A água Gelada O gol é negro O cursão Comandão Comandão Se comandos querem ser Ouça o velho Que eu vou dizer Ouça o velho Que eu vou dizer Tem que ousar Querer vencer Tem que ousar Querer vencer Tem que ousar Querer vencer Quando o rio For intenção E o calor E o calor Vou te rachar Não se esqueça Só momento Não se esqueça Só momento Que os comandos Nunca podem parar Que os comandos Nunca podem parar Que os comandos Nunca pararão Que os comandos Nunca podem parar Lutvo Nunca podem parar Nunca podem parar Tchau